A Associação Comercial da Bahia vai promover novas discussões sobre o Estado através de podcasts temáticos. O prédio, que tem mais de 200 anos, se torna cenário de novas histórias contadas sobre a Bahia. As paredes da Associação Comercial da Bahia são revestidas de uma história iniciada em 1811. Agora vai também colecionar discussões de estímulo à cidadania e mobilização da sociedade civil. Porque a Associação Comercial, agora na presença de Paulo Calvocante, vem trazendo essa visão da diversidade, da pluralidade, de entender que um país, para ser rico, ele tem que incluir todas as pessoas. A Associação Comercial da Bahia vai sim desenvolver projeto para nós comerciantes de rua, que com certeza em pouco tempo aí nossos associados e agregados irão se surpreender. Um Café da Manhã serviu para apresentar o novo projeto da mais antiga Associação Comercial do Brasil, feito para plataformas digitais. Podcasts temáticos vão analisar as principais questões pertinentes a negócios, cultura, história e política no Estado. Nós acreditamos que somente unidos, unindo os empresários em prol da economia, em prol da cidadania, nós conseguiremos mudar esse país. A gente começa a enxergar as entidades empresariais trabalhando com conteúdo, com informação, e essa é a missão que Paulo trouxe, para que a gente comece a divulgar uma Bahia mais promissora, uma Bahia desenvolvida. O historiador Rafael Dantas recebe convidados para falar sobre o passado e o futuro do Estado, o nome Histórias da Bahia. A grande intenção é resgatar as memórias históricas do nosso Estado, as perspectivas que existiram no desenvolvimento do nosso Estado, as mulheres e os homens que ajudaram a pensar a Bahia e os registros existentes. Já o podcast Perspectivas traz pluralidade de olhares e opiniões. Nosso objetivo é justamente analisar, ver o mundo e a experiência de mundo que o nosso entrevistado tem, para a gente entender o seu ponto de vista. Apresentado pelo empresário e escritor Paulo Sérgio Cavalcante e pela jornalista Fernanda Dourado, o podcast É da Nossa Conta convida políticos e empreendedores para debater a sociedade. Cidadania, dignidade, a gente tem que abraçar e defender, porque é um direito de todos. Agora nós vamos enfrentar um desafio enorme na humanidade, que é a inteligência artificial, a IA. E a IC, a inteligência cidadã? Como é que a gente vai conviver juntos? A gente precisa pensar nisso.